Uma segunda estratégia seria a diminuição do trigo e laticínios. Diminuir, não estou falando para vocês tirarem. Diminuir porque nós temos que pensar que barriga não é só gordura. E isso tem que ser claro para vocês que estão me vendo, porque muitas pessoas pensam que a barriga é só gordura. Não, aqui na barriga só tem gordura. Não, é uma capa de gordura. Essa capa depende da pessoa, ela tem essa capa maior ou menor de gordura. A intenção é deixar essa capa menor. Claro que dentro da cavidade abdominal, lá dentro, entre os órgãos, também pode aumentar a gordura. A gordura visceral, tem um nome. A questão é que nós temos quase 9 metros de intestino no nosso abdômen e esse intestino, ele pode inflamar. E alimentos pró-inflamatórios seriam trigo, laticínio. Laticínio contribui para inflamar. Ah, doutor Rodrigo, já entendi, vou tomar leite sem lactose. Não, 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 não é isso. Você tem que se distanciar dos laticínios. Por quê? Porque a caseína não foi feita para nós. Do leite da vaca foi feito para o bezerro. Temos que tomar cuidado com a caseína do leite. Isso infla, estufa a barriga. Então, quer perder a barriga? Diminui laticínio. Não estou nem falando para você parar. Diminui trigo. O trigo também, o glúten, ofende o intestino. Se ofende o intestino, então ele vai ficar magoado, vai ficar sentido. O que vai acontecer? Vai inflamar. Inflamação é sinônimo de, nesse caso, de inchaço. Vai inchar. Quando nós temos uma inflamação na pele, não fica inchado? Nossa, está inchado aqui, acho que está inflamado. Aumenta o volume. Agora, imagina um órgão que tem quase 9 metros de comprimento inchado. Inflamar? Com certeza absoluta. Porque você quer perder barriga? Cuida do seu intestino.